A brasileira Vanuzia Nogueira é a nova diretora executiva da Organização Internacional do Café. A decisão foi tomada pelos países-membros da organização durante sessão do Conselho Internacional do Café. A eleição de Vanuzia para o principal posto da cafeicultura global é resultado dos trabalhos desenvolvidos, principalmente como diretora da Associação Brasileira de Cafés Especiais e em diversos fóruns internacionais. Como diretora da BSCA, Vanuzia Nogueira promoveu os cafés do Brasil no país e no exterior, contribuindo para a abertura de novos mercados para os grãos brasileiros. A Organização Internacional do Café foi estabelecida em Londres, em 1963, sob recomendação das Nações Unidas devido à grande importância econômica da commodity.